Já designamos os senadores Humberto Costa e Vanessa Graziottin como representantes do Senado Federal para intercederem pela libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel, presa desde o dia 19 de setembro durante uma manifestação do Greenpeace na região do Ártico. Queremos, senhor presidente, o objetivo é esse, abrir um diálogo com o Parlamento russo com o objetivo de colaborar na libertação de Ana Paula, presa na cidade de Musman, que é a 2 mil quilômetros de Moscou. Como todos sabem, mesmo com a retirada de uma das acusações, a brasileira segue presa. Nesta segunda correspondência, a presidente do Conselho da Federação, Valentina Marvienko, que a comitiva que estamos designando levará em mãos. Nós estamos, em nome do Senado Federal, o senador Rubem Figueiró, solicitando a rápida liberação da brasileira e pedindo a consideração da Carta de Garantias apresentada pelo governo brasileiro para que ela, a Ana Paula, responda às acusações em liberdade.